Olá pessoal, no vídeo de hoje irei demonstrar como fazer placa de gesso 3D, certo? Utilizando a forma de silicone, que é essa aqui, ela é bem maleável, fácil de utilizar e fácil de desenformar também, tá galera? A gente vai utilizar aqui uma colher para mexer o gesso, um esquadro para desempenhar, essa vasilha com 400ml de água e 600ml de gesso, ok? O primeiro passo galera, é misturar o gesso na água, diluir o gesso na água, que vai ser uniforme. Você vai diluir ele aqui, da maneira que ele não crie pelotas. Vai virando devagarinho, vai sair algumas bolhas de ar, certo? Vai saindo algumas bolhas de ar aí. Você vai colocando, esperando ele sumir todo na água. Vai virando, vai virando aí. Faz um pouquinho de bagunça, gente, o gesso, tá? Tá começando a ficar saturada a água, tá vendo? Tá demorando mais um pouco para o gesso ir sumindo na água. Tchau. 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 Tá ficando Dá uma balançadinha pra diluir o resto E deixar a gente descansar Um pouquinho E começar a mexer Esse material Mexendo a gente tem Formar uma consistência Começar a agarrar na colher Quando começar a agarrar na colher Está no ponto E criar uma pasta bem homogênea Começar toda a quantidade De giz na água Vai mexer Misturando Misturando Até criar uma massa homogênea Começar a agarrar na colher Continuar começando a agarrar na colher Em forma de pasta Está na hora de virar na forma Tá gente Tornou um pouco ali Não vai ver não Aí galera Agora está na hora de virar Na forminha Vou deixar engrossar muito não Senão ele vai agarrar na vasilha É que eu estou utilizando Só uma mão Muito simples Só virar aqui Na forma Tem pessoas que utilizam Por baixo Outra da forma Outro material Para facilitar A vibração Aqui da forma Para tirar o ar E também Para desenformar Tá gente Mas aqui não vou utilizar não Vou só mostrar aqui De uma maneira fácil E rápida Você vibra ela aqui Se o material se alocar ali Certinho E algumas bolhas Não sei se no vídeo Deu para ver Algumas bolhas Vão se desprendendo Entendeu Vão vir Subindo Até a superfície Não vai ficar marcas Na sua forma Tá Fazendo isso Você só tira o excesso Com o esquadro Ou a outra régua Você vem aqui Entrada sem apertar Só na superfície mesmo Só para tirar o excesso Para não ficar marcas na forma Tá É isso aí Só guardar de 3 a 10 minutos Dependendo da sua região E da temperatura E do local E para desenformar Eu vou dar um pause no vídeo Esperar secar Até o ponto Aí eu volto com o vídeo Aí galera Retomei o vídeo Aqui após 10 minutos Vocês podem ver Que agora Já está Bem consistente Já o gesso Bem endurecido Né Agora já está na hora De desenformar Minha unha Nem consegue Penetrar Muito nele Mais Já está bem duro Já Para desenformar Gente Eu vou colocar A câmera Aqui na beirada Aqui na pedra Vou pegar a placa Vou filmar Com a mão Só não dá Certo Olha aqui a placa Tá Vou virar ela na mão Dessa maneira Pegar no centro Dela Virar Já está bem endurecida E vou levantando Devagarinho Beiradinha Beiradinha Por beiradinha Aqui ó Beirada Por beirada Bem devagar Não tem período De quebrar Girando mais um pouquinho Aqui Está aí girando Aqui Tirando Tirando E vou levantar A placa Devagar É isso aí Vai ficar assim Gente Certo Aí vai ter Algumas rebarbas Você pode aproveitar E tirar E tirar Ela com Alguma espátula Ou uma faca O que você tiver Que dê para tirar Até que a própria mão Dá Essas rebarbazinhas Porque no momento De Estar aplicando Esse giz Só na parede Essa placa de giz Essas rebarbas Pode te atrapalhar Entendeu Tirando Elas Você já pode Colocar Para secar Colocar A plaquinha Para secar Agora eu vou Demonstrar A posição Correta De colocar Ela Para secar Vou dar uma pausa E vou levar A câmera Até lá A maneira correta É essa aqui Gente Colocar ela Nessa posição Para não ter perigo De empenar Até secar Quando secarem Já estão prontas Para serem instaladas Na parede Essas aqui Já foram feitas Alguns dias atrás Já estão na hora De instalar Obrigado Galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.